Que barulho é esse? Que barulho é esse? É um tal de zum 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 Foi uma duca da praia que acabou de matar Quando a polícia chegou foi um tal de auê auê Vamos embora seu moço, sai que essa briga é pra valer Vamos embora seu moço, sai que essa briga é pra valer Vamos embora seu moço, sai que essa briga é pra valer Vamos embora seu moço, sai que essa briga é pra valer Vamos embora seu moço, sai que essa briga é pra valer Quando a polícia chegou foi um tal de auê auê Quando a polícia chegou foi um tal de auê auê